A renegociação das bases financeiras e de prestação dos serviços de eletricidade da Itaipu será acompanhada pelos deputados estaduais. A Frente Parlamentar para Acompanhamento da Renegociação do Tratado de Itaipu, criada pela Assembleia Legislativa, terá como missão defender os interesses do Estado do Paraná na reformulação das novas regras. Nós vamos falar do futuro da nossa Itaipu, a Frente Parlamentar da Renegociação do Novo Tratado de Itaipu é muito importante não só para o Oeste, para o Paraná, mas acima de tudo para o Brasil. A Itaipu está em território paranaense, território oestino. Nós cedemos espaço territorial para que essa usina pudesse estar de pé e é um grande orgulho para todos nós. O ponto principal do debate para o grupo de trabalho será o impacto das novas regras nos municípios lindeiros do Lago de Itaipu. No Paraná, 15 cidades foram diretamente afetadas pela construção do lago e recebem royalties, recurso que já não é suficiente para compensar os prejuízos provocados pela perda de território. Se tivesse seus territórios de forma sendo utilizada com produção de grãos, receberiam muito mais recursos do que os próprios royalties. E agora, o que serão de mais de 2 bilhões de dólares a mais no cofre da Itaipu por ano? É isso que a gente quer discutir, fazer as audiências públicas. E aí, fico feliz de coordenar essa frente aqui na Assembleia Legislativa. Vamos levar sugestões importantes para o Congresso Nacional, para o Governo Federal. Debater isso de forma muito responsável, porque há 50 anos atrás foi feito esse tratado, principalmente o Anexo C, de forma muito fechada. Hoje, nós estamos num outro mundo, muito mais conectado, e nós queremos saber para onde irão esses recursos bilionários. São quase 10 bilhões de reais a mais por ano no cofre da Itaipu. Vai diminuir a tarifa? Vai ser feita obras estruturantes, como estava sendo feito até os últimos 4 anos? É isso que nós temos que discutir, discutir com a sociedade, com os lindeiros, com o povo paranaense, como eu disse. Até porque a Itaipu é um grande orgulho nosso, e nós cedemos território paranaense para que ela possa estar efetivamente fazendo aquilo que ela faz com excelência, que é levar energia, e é uma grande riqueza que nós temos, e que nós precisamos cada vez mais debater profundamente esse tema. Apesar de ter quitado o financiamento contraído para a construção da usina, que deve resultar em um acréscimo de 2 bilhões de dólares à receita da usina, o Brasil compra energia excedente do Paraguai, e novas regras para essa comercialização podem impactar nos valores das tarifas. Por isso que nós precisamos ter essa discussão ampla, profunda, com a sociedade civil, com o governo brasileiro e o governo paraguaio, há uma insatisfação, mas esse excedente, o Brasil vai comprar novamente como está fazendo? Qual será essa tarifa? Como nós vamos discutir isso? Então, acho que a frente vem para colaborar, para dar sugestões importantes, para ouvir principalmente um setor produtivo da nossa região do Oeste do Paraná, que vem verticalizando principalmente o nosso agro fortemente, o que terá para essas grandes indústrias também. Então, acho que essa discussão, como eu disse, acho que vai ser, dentro dessa casa, uma das frentes mais importantes, porque serão falados para o futuro, mais 50 anos, 30 anos, como será esse tratado do povo brasileiro, do povo paranaense, e, acima de tudo, da nossa região oestina, que cedeu o território para que isso tudo pudesse acontecer. Tenho certeza que nós teremos grandes discussões em favor do Brasil e do nosso Estado do Paraná. A Frente Parlamentar tem como integrantes o deputado Batatinha, do MDB, Tiago Amaral, do PSD, Gugu Bueno, PSD, Adhemar Traiano, PSD, Maria Vitória, do PP, Usain Bacre, do PSD, Luiz Fernando Guerra, do União Brasil, Matheus Vermelho, do PP e Márcio Pacheco, do Republicanos. Legenda Adriana Zanotto